Eu me chamo Sávio Carlos Desaes Copinho, eu sou diretor acadêmico aqui das Faculdades Integradas Claretianas da cidade de Rio Claro, estado de São Paulo. Como diretor, eu acompanho vários cursos que tem aqui na faculdade e cursos ligados principalmente a três grandes áreas, a área de bacharelado, vinculado às ciências sociais aplicadas, a área de formação de professores, no caso licenciatura, e a área também de cursos tecnológicos, que nós chamamos superiores de tecnologia. Aqui nós temos cerca de 84 professores que atuam na instituição, todos pós-graduados, a sua maioria com titulação de mestre e doutor. Temos também cerca de 2.200 alunos dos diferentes cursos da instituição e temos uma estrutura que dá suporte para esse trabalho que é feito com os alunos e também com os professores. Talvez cabe enfatizar que uma questão de relevância é a nossa credibilidade em relação à sociedade aqui de Rio Claro e região, porque nós formamos, e como o curso é sério, os cursos são sérios, todos reconhecidos, devidamente aceitos e oficiais pelo MEC, isso faz com que a instituição tenha essa credibilidade e os alunos procurem esse espaço para se formarem, se capacitarem e, consequentemente, atuarem com mais competência no mercado de trabalho. Uma outra consideração importante é que a faculdade tem também uma preocupação social em estar presente dentro do espaço da sociedade Rio Clarense e da região. Então, nós promovemos muitos encontros, muitos cursos, muitas atividades, muitos eventos, que fazem com que o espaço seja um espaço acadêmico, mas também um espaço social, onde todos aproveitam e têm oportunidade de se firmarem dentro daquilo que a instituição se propõe. Então, no fundo, eu estou há seis anos aqui como diretor acadêmico, sou leigo e, como leigo, eu tenho percebido que a congregação tem dado uma contribuição muito rica para a nossa região e espero contribuir com isso. Estou aqui à disposição para aquilo que for necessário. Obrigado. 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 Obrigado.